Música Durante a Semana Nacional do Trânsito, que teve início ontem, que vai até o dia 25, várias são as atividades desenvolvidas como forma de conscientização. Em Pirapora, palestras vêm sendo realizadas nas escolas. Já nas ruas e estradas, é realizada a Blitz Educativa. Nossa equipe de reportagem conversou com o Tenente Araújo, da Polícia Rodoviária Estadual, que falou sobre a importância dessa semana e citou algumas dicas de segurança. A Semana Nacional do Trânsito, que teve início na quarta-feira e que vai até o dia 25 de setembro, é caracterizada por uma série de eventos e ações educativas, realizadas por todos os órgãos e entidades que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Ontem nós iniciamos a Semana Nacional do Trânsito e diversas ações já foram desenvolvidas principalmente uma escola pública que está trabalhando conosco, que é a Escola Municipal Gênero e Ráten. Já fizemos dois contatos nessa escola e ontem também nós tivemos já o princípio de Blitz Educativa com a distribuição de panfletos, de folders, de material educativo para conscientizar os condutores que estão transitando pelas diversas vias que nós fiscalizamos. Todo ano é abordado um tema para a semana. O deste ano é Álcool, Outras Drogas e Segurança no Trânsito. Esse ano nós estamos com o tema que ele diz Década Mundial de Ações de Prevenção ao Trânsito e trabalha com o subtema Álcool, Outras Drogas e Segurança no Trânsito. Efeito, Responsabilidade e Escolha. Por que o CONTRAN escolheu esse tema para trabalhar? Justamente porque nós percebemos que os acidentes hoje, eles são muitos motivados pelo uso imoderado de álcool. Além da imprudência, que é um fator que contribui decisivamente para não só os acidentes, mas para o agravamento desse acidente. Então esse tema veio a calhar e tem essa finalidade de conscientizar as pessoas a evitar essa combinação de álcool e volante. Tenente, a gente pode observar que tem um carro ali atrás. Eu gostaria que você contasse um pouco sobre o que aconteceu com esse carro. Esse veículo, ele estava transitando na BR-365 com a família pai e mãe e dois filhos. Por descuido, eu acredito que excesso de velocidade, que nós intitulamos imprudência, o condutor entrou debaixo de um caminhão vindo a vitimar os quatro. Então nós vemos aí uma das trágicas consequências do trânsito. Toda uma família foi vitimada justamente porque imprudência no trânsito. Existem dicas que podem transformar o comportamento dos motoristas e reduzir o número de acidentes e mortes. Respeitar o limite de velocidade, evitar a ultrapassagem forçada, evitar ultrapassar em local proibido, evitar andar com o veículo em mau estado de conservação, observar aqueles princípios básicos de manutenção do veículo, que é o extintor de incêndio, usar o cinto de segurança, observar a parte elétrica, não parar em local proibido, e outras atitudes como criança, você transportar ela na cadeirinha, no banco traseiro. Enfim, são aquelas atitudes no dia a dia que você adota, que contribui decisivamente para evitar e reduzir o número de acidentes de trânsito. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti